Salve, salve pessoas Magin Na área começando mais um vídeo aqui pro canal Mais um vídeo de Pokémon Black E é o seguinte, quero... Esse aqui eu planejei pra fazer Vai dar pra fazer, galera Vamos voltar, quero ver se consigo voltar rapidão aqui Ai caramba Ai caramba Tentar sair pela direita Que é por onde a gente entrou Quero ver Tem uma hora que tem uma subida Que a gente passou reto No último vídeo Meio que propositadamente Só que podemos dizer assim que é aqui Aqui é só pra ir embora mesmo Beleza Vamos então Bora Quando a gente sair E aí a gente já voa com o Side Lift Vamos lá Voa, voa Beleza Tamo aqui Vamos curar os bichos Tem uma coisa que a gente pode fazer aqui, cara Eu não queria ficar fazendo batalha Mas vamos lá, velho Não precisa nem ser aqui, velho Acho que é É, deve ser aqui Ah, não vai dar Não deu Não deu, molecada Tem que vir no horário certo O que eu vou fazer agora? A gente podia explorar essa caverna Mas não tô afim de explorar essa caverna Vamos vir aqui e começar a sair dessa rota, cara Acho que aqui eu já posso ir por aquela rota Pokémon Outbreak At Hot 15 Ah, achei que ia escapar Achei Achei que ia escapar O cara falando em francês ali, velho Oh, será que você já era uma ideia dos caras pra Carlos? Provavelmente, cara Falar bem é real pra você, cara Ah, nível 65, bicho Deixa eu envenenado Cusão Olha o piu-piu Paralisou Vai ganhar muita XP Ah, não Vai ser de vídeo Boa, boa Boa Sete Ah, velho Setecentos de XP só Ah, mano Meus bago, velho Oh, pokémon Vou trabalhar isso aí Ah, esse vídeo vai ser muito fraco Ah, galera Porque é o seguinte Eu tô pensando aqui no que a gente vai fazer Não sei nem se eu vou chegar lá longe A gente ainda tem muita coisa pra fazer no Pokémon Black, galera Tem três lendários Que são os mosquiteiros Tem o Kyurem Demorar um pouquinho pra gente acabar esse jogo ainda Relaxem Relaxa, senão não encaixa Relaxa, senão não encaixa Ai, vamos seguir aqui nessa rota Que rota é essa? Onze? Doze? Onze Ah, diabo Sério? Tá rixo, velho Ah, tem uns pokémon planta aí, cara Não Pelo menos é um que eu tenho resistência Ah, não Não, sai foda Meu Dragon Breath nem pra paralisar ele, cara Ela Ela Capaz de paralisar ela ainda Tocar mais rápido do que eu, cara Ah Porque são 15 níveis de diferença, né Doze Oh, seria legal se ela Full paralisasse lá em cima, né, cara Ah, droga Tava esperando que desse Full paralisar Boa, zoelos Vamos tentar, né Se ele vier com o Surf, a gente tá muito fugido Devia ter ido com o Thunder Wave, cara A não ser que ele paralise Devia ter ido com o Thunder Wave Só não morrer, hein É só acertar o ataque Só acerta, bicho Sim Boa Tamo bem Tamo bem, tamo bem Tamo bem na fita, galera Esse pá, ele é dark, né Aí eu vacilei, cara Pode ser que ele não tenha ataque dark Mas eu acho que ele é dark também, cara Olha lá Morri Super efetivo com o Stab, mano Cara, foi pra 300% o ataque Tem que atacar primeiro, cara Tem chance de eu atacar primeiro Agora tem que matar Primeira parte foi Nunca critiquei a Rishurunk, cara Ah, se ferrar Se ferrar Eu acho que ele tem uma vilazinha, né Cara, já Na próxima bridge, né Acho que a gente só chega até lá Boa clã Boa clã Será que eu escapo daqui? Eu esperei Porque eu achei que ela ia fazer Eu vou ou não vou, tá ligado Você tá falando francês Que é a GMP GMP Mas eu acho que aqui já era Que os caras estavam pensando em Carlos Porque, claro, mano Com toda certeza Os caras, tipo Planejam já uns 3, 4 anos na frente Pelo menos planejam Não quer dizer que eles realizam Então, com certeza Assim, tipo Quando eles botaram Os caras falando francês Eles dizem Hum, a próxima região vai ser França Nunca mexa Então, aqui tem bastante coisa pra gente fazer Seguindo em frente Siga em frente Olha o barulhado Eu vou continuar no próximo episódio A gente vai fazer um videozinho mais curto Hoje, galera Mas a gente continua aqui e tal Indo, explorando aqui essa região Tem bastante coisinha ainda pra gente aprontar Beleza, galera? Então, se gostou desse vídeo Por favor, larga aquele vídeo Se gostou bastante Se você não é um favorito E se inscreve no canal Se não é inscrito Pra acompanhar mais Pokémon Black E todas as outras séries que eu trago Tem Pokémon todos os dias aqui no canal É hora de dar tchau Então, tchau Tchau